Fique em dia com a notícia, a difusora passa a apresentar Rádio Comunidade, o mais completo programa de entrevistas e debates, Rádio Comunidade. Meio dia e dez, boa tarde, nós estamos chegando hoje é sexta-feira, hoje é dia dezessete do mês de março do ano de dois mil e dezessete. Agradecendo você que nos acompanha no cinco meia zero, muito obrigado por sua audiência, uma excelente tarde pra todo mundo. A você que está na internet, Brasil, mundo afora, prazer pra nós termos você aí em sintonia conosco. E o Rádio Comunidade, como sempre, é uma oportunidade pra gente levar assuntos que vão de encontro com os anseios da nossa querida comunidade. E no dia de hoje, uma comunidade mais que específica, né, mas que tem aí uma representatividade enorme, não só no município de Patrocínio, mas na região aqui todinha. Eu posso até dizer Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, né, a cooperativa agropecuária de patrocínio. E pra falar sobre COAPA, eu tô recebendo com muito prazer o seu diretor-presidente, Renato Nunes dos Santos. Ô, presidente, boa tarde, muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite e vir aqui falarmos um pouquinho sobre cooperativismo. Boa tarde. Boa tarde, Antônio, boa tarde a todos os ouvintes. Sempre um prazer estarmos aqui à disposição do seu difusor de rádio e da comunidade também. Tá certo. Ô, presidente, vamos ao último ocorrido, a Assembleia Geral Ordinária da COAPA. Inclusive, já estava sendo aguardada por você de forma especial já há um tempo, né, tanto é que você estava realizando nos últimos dias as pré-assembleias. Uma preparação pra que o cooperado, quando ali chegar, já soubesse do teor dos assuntos. E você até tratava, inclusive, no programa Cheiro de Terra, o qual eu tenho o prazer de apresentar e que é também transmitido aqui pela Difusora 560, que é um programa da COAPA. E você dizia que era uma assembleia histórica pra você, bem como pra cooperativa e pra os demais cooperados. Que avaliação fazer, Renato, de tudo que aconteceu na noite de ontem lá no Parque de Exposições? Olha, primeiro, nós temos que lembrar, né, que cooperativismo é sim, é uma entidade, uma sociedade de pessoas. E como é sociedade de pessoas, nós temos que ter habilidade, saber ouvir, saber perceber os anseios das pessoas. Então, nada mais do que aconteceu ontem, foi uma presença maciça de mais de 490 associados, mais os seus familiares e todo mundo. O que não é muito normal, né? É, geralmente, quando as coisas estão tudo tranquilo e tal, já bem, em dezembro, nós fizemos uma extraordinária, nós tivemos com 180 pessoas e tal. Então, ontem foi um negócio realmente de encher os olhos, uma presença maciça do cooperado. Então, isso mostra o carinho, né, e a dedicação que cada cooperado tem para a sua cooperativa, a importância que eles dão à COAPA. E aí, a gente quer, ao mesmo tempo, também lembrar que é uma cooperativa que tem 55 anos de idade, ela é mais velha do que eu, ela nasci já nesse berço de ouro, vamos dizer assim, que é a questão da existência de uma cooperativa. Então, o município de patrocínio, ele tem muito que retribuir à COAPA pela sua existência, isso, e a gente pode olhar o IDH de cada município que não tem cooperativa. Para um que tem cooperativa, o IDH é um desenvolvimento humano daquele município, é muito melhor com cooperativa. Então, a COAPA e o município de patrocínio, né, foi privilegiado desde a época dos doutor Valtos, doutor Osmar, que a turma, tudo que foi os percussores da criação da COAPA, e hoje a gente tem o prazer de estarmos à frente dela. E aí, nós fomos para a Assembleia Geral Ordinária, depois de 17 ou 18 pré-assembleias, que a gente, realmente, trazendo uma informação inédita, né, em função de um momento difícil que o nosso país vive, em função de uma seca em 2015, em função de uma dificuldade de crédito no nosso país, né, disponibilidade de crédito barato no nosso país, tudo isso trouxe uma dificuldade momentânea para a COAPA, que é o sabido de todos os nossos cooperados, e por isso foi feita toda a pré-assembleia, levando todas as informações como sempre. Então, isso motivou as pessoas também a virem na Assembleia, tanto é que deu essa quantidade de gente, porque nós tínhamos proposta futura para a COAPA, e essas propostas estavam incomodando, ou pelo menos aguçando, né, a participação dos nossos cooperados. Mas eu fiquei muito feliz com todas as discussões que houve e tudo, essa quantidade de cooperados que estavam lá ratificou, aprovou as contas de 2016, então mostra aqui a lisura, a transparência na qual a gestão trata a nossa cooperativa, né, então isso a gente fica gratificado, nós temos aí a certeza e vem simplesmente corroborar com o nosso trabalho. Que eles poderiam também não aprovar, né? Sim, sim, né, tranquilamente, mas não foi esse caso, é claro que você tem, né, dentro do processo todo lá de discussão, a aprovação das contas pela auditoria externa, tem o próprio conselho fiscal, então, tudo isso estava pronto, então não havia quantos fatos, não tem quanto. Então, a Assembleia ratificou os números, né, aprovou os números em relação a 2016, então isso dá uma segurança para a COAPA muito grande. Agora, o que nós tínhamos de continuar no nosso edital para frente, isso a Assembleia pediu para poder repensar e discutir mais, então foi marcada uma Assembleia extraordinária para o dia 18 de abril, Então, agora, nesse prazo, a COAPA vai criar uma comissão, vai discutir possibilidades e todas, para que a gente leve todos os anseios da Assembleia para essa Assembleia no dia 18, e aí sim a coisa volta à normalidade. Então, muitas pessoas saem lá preocupadas, e agora, Renato, como é que fica? Não, gente, isso é um processo normal, foi feito tudo dentro da legalidade, a questão de aprovação das contas, a questão de tudo o que aconteceu ontem, está dentro de um percurso normal de uma Assembleia, A Assembleia interromper a ordinária, fechar, não interrompeu, fechou a ordinária no momento que fechou, que foi depois da aprovação das contas, e todos os assuntos outros ficaram para uma discussão numa extraordinária, é sem problema nenhum, porque na extraordinária que se faz qualquer mudança, se faz qualquer aplicação, então, é legalíssimo, não tem problema nenhum, não traz nenhuma insegurança para a COAPA, né, É claro que, se nós tivéssemos ontem aprovado tudo o que a gente tinha levado dentro do edital de convocação ontem, nós teríamos tido, realmente, hoje nós estaríamos com um balanço muito mais fortalecido, né, com uma fotografia muito melhor da COAPA hoje, e isso nos daria uma condição de negociação, de busca, de retomada de todo o serviço com muito mais rapidez. Mas é importante que o associado, ele toma as suas decisões alicerçado, com muita racionalidade, com muita tranquilidade no que ele vai decidir, para não arrepender depois. Então, apesar dos discursos acalorados lá ontem, né, nós temos aí a certeza que todos, né, que botaram a cabeça no travesseiro hoje, eles tiveram uma insôniazinha também, porque a COAPA representa muito para nós todos, produtores, né, e para a municipalidade, quer dizer, 18% do PIB de patrocínio passa pela COAPA. Então, agora você imagina a importância da COAPA no município de Patrocínio, imagina nos demais municípios que nós fazemos parte. Então, é uma representatividade muito grande, a gente busca, né, sempre esse apoio e o reconhecimento da comunidade de patrocínio como um todo, então é preciso nós conversarmos com os nossos cooperados, né, com alguém que é parente de cooperado, conversar, mostrar essa importância, para que no dia 18 as informações cheguem com toda clareza, com toda naturalidade de discussão, com toda transparência de discussão, e aí sim, o que for definido pela Assembleia Extraordinária, as coisas têm que tocar para frente, fazer acontecer e vai fazer. O presidente, você pode responder se você quiser, se você não quiser responder, fica à vontade. Agora, com relação, anualmente, a COAPA vinha apresentando sobras. Bom, na sua gestão, parece que até onde eu tenho conhecimento, é a primeira vez que você apresenta um saldo negativo. Que valor é esse? Que saldo é esse que foi apresentado? Então, é importante a gente lembrar que, na verdade, esse não é o primeiro, não é o segundo, na verdade, teve um ano em 2009, foi aquela grande queda, crise econômica mundial, nós tomamos um impacto, eu acho, no resultado de 2008 ou 2009, não sei, né, mas foi um prejuízo pequeno que nós, com os nossos fundos de reservas, foram absorvidos. O que aconteceu esse ano? O 2015, ele foi trágico para todo mundo, né, para começar pela questão hídrica que houve na nossa região. Nós tivemos uma seca muito grande, isso trouxe consequências para os produtores. Renato, mas e aí? Você deu moleza para um produto? Não, gente. Para que serve a cooperativa? Para apoiar o produtor num momento desse. Só que o impacto foi muito grande. Foi muitos produtores que foram afetados. Alguns são mais apressadinhos, conseguem rapidinho, são pessoas, né, que tiram o pé de trás e conseguem liquidar suas contas rapidinho. Outros são mais lentos, né, e tiveram uma dificuldade e ainda estão trazendo. Então, nós temos uma inadimplência muito alta e essa inadimplência fez enxugar o nosso caixa, porque era o nosso capital de giro, né? Então, isso trouxe uma dificuldade muito grande no fluxo de caixa normal da coop. A outra coisa foi que o sistema bancário, o que aconteceu em 2015? Com a crise toda que aconteceu em 2015, política que decorreu na questão econômica e o Brasil deu aquela parada e nós encolhemos 3,8% no PIB nacional, isso fez com que o sistema bancário afastasse todinho também, né? Cadê o crédito obrigatório do Tesouro? Sumiu tudo. Então, tudo isso fez com que as taxas de juros crescessem muito. Então, nós tínhamos uma captação média de 6,5% ao ano e de uma hora para outra isso muda para 10, para 12, para 15%, certo? Então, não é que... Renato, você não tomou atitude... Não é, não existe a taxa mais de 6,5%. No mínimo, a mais barata hoje é 9,5%, mas mesmo assim ela está limitada. Então, o que veio provocar realmente um prejuízo maior na coop, né? Foi a quantidade de juros que eu paguei em função de não ter dinheiro para fazer as renegociações, o giro normal da coop. Ou seja, não tinha outro jeito. Ou pegava em juros altos ou ficava estagnado. É, ou renova, não tem jeito, né? Vai tomar uma ação e assim por diante. Então, isso aconteceu. Então, todas as ações que nós pudemos fazer em termos de redução de custo interno, em termos de enxugar equipamento, imóvel, o que fosse de poder, tudo que nós pudemos fazer nós fizemos ao longo do ano passado. Só que não tem jeito de você pegar um transatlântico e virar ele. Ele quebra no meio, de uma hora para a outra. Então, você tem que dar tempo ao tempo, as coisas têm que assentar. E hoje nós estamos sentados no arreio, tudo certinho, só que realmente carregando essa dificuldade ainda, né? Então, nós fechamos com um prejuízo em torno de 17 milhões de reais. É um prejuízo significativo, muito significativo. Mas ele não é desesperador, tá? E o que mais afeta a nós, a questão do prejuízo numa cooperativa, ele é sério, mas ele não é o pernicioso. Por quê? O balanço de uma cooperativa, ele é muito conservador. Ele protege muito a cooperativa, né? Então, isso não teria problema. O problema maior da Copa hoje é a questão do fluxo de caixa. A quantidade de dinheiro que eu tenho disponível no dia a dia. Então, a comunidade talvez tenha percebido alguma dificuldade nossa. O posto, talvez não tenha um produto, a fábrica de ração atrasa alguma coisa, né? É realmente uma dificuldade de fluxo de caixa, volume de dinheiro. Porque nós reduzimos nosso endividamento em 23 milhões no ano passado, né? Nós reduzimos, nós pagamos todos os juros permanentes no ano passado. Então, nós fizemos um milagre, eu digo assim. Só que vai exaurindo, vai tirando dinheiro do caixa, vai tirando dinheiro do caixa, né? E todas as nossas inadimplências que a gente tem, que era para ter entrado, não entrou na velocidade que a gente imaginava que entrava. Com a safra grande do ano passado, a gente imaginava que a coisa ia... Quer dizer, alguns pagaram as dívidas, mas não foram todos. Não foram todos, e esse todos ainda é muito ainda, né? Então, isso traz uma consequência imediata no nosso caixa. É um valor alto, Renato? Se você quiser informar o valor? É um valor muito mais do que o prejuízo, né? O dobro, né? Quer dizer, se pagasse, não teria esse prejuízo? De jeito nenhum. Poderia até ter, mas não... Talvez, como foi lá em 2009, de um milhão, de um milhão e meio, né? Talvez é... Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, que a COPA hoje, ela está muito bem estruturada, o seu balanço é muito bom ainda. O problema nosso é o nosso déficit de caixa, certo? Então, aí, aproveitando... E para resolver isso, como é que você vai fazer, Renato? Para resolver isso, eu tenho que continuar renegociando com os bancos, né? Nós temos que continuar enxugando toda a nossa estrutura da COPA. Nós temos que reestruturar os nossos negócios para adequar uma realidade nova. Isso está sendo feito. Isso está sendo feito, né? Isso está sendo feito. A outra coisa é a questão de cobrar essa inadimplência, né? E, realmente, haver a participação do cooperado. De duas formas. Primeiro, não só do cooperado, mas como da comunidade, de que nós estamos inserindo como um todo, pela importância da COPA para a comunidade de patrocínio. Quer dizer, é continuar abastecendo nossos postos, é continuar fazendo o seu capital girar dentro da COPA, né? Então, a pessoa que está nos ouvindo hoje, que entende a importância da COPA ao município, quer dizer, faça a compra no supermercado, que não é associado, né? Faça a compra no nosso supermercado, faça a compra nos nossos postos, né? O que precisar, compre através da COPA. Primeiro, porque o dinheiro fica na cidade, né? Então, se você pega as nossas concorrências, o dinheiro vai lá para o Chile, o dinheiro vai lá para não sei para onde, Minas Gerais, e a COPA nós estamos aqui dentro, gerando riqueza aqui dentro, e todos os dividendos ficam aqui dentro, né? Então, é a participação da comunidade como toda, a participação do associado no dia a dia, fazendo as suas compras e realizando os seus negócios dentro da COPA, entregando a sua produção dentro da COPA, e também, é claro, como era proposto e ficou para a proposta para a Assembleia Extraordinária, é uma capitalização da cooperativa. Esses anos todos que a COPA existe, ela fez isso já duas vezes da sua história, tá? E ela saiu das cinzas novamente e veio, e nós temos que lembrar que é um bom negócio estar na COPA, porque lá em 90 e 2006, para você ter uma ideia, nós tínhamos lá, sei lá, 5 milhões de capital social do cooperado. Nós fechamos o ano passado com quase 40 milhões. Então, o que é isso? E esse intervalo de 5 para 40 milhões foi sobras que a COPA deu ao longo desses anos, que foi distribuída em cota capital para o cooperado. Então, dá 3 mil por cento a mais um cooperado participativo do que a poupança, esse dinheiro que ele investiu na COPA. Então, é um bom negócio estar numa cooperativa. Agora, não é privilégio da COPA viver o momento que nós estamos vivendo. Não é questão de má gestão, simplesmente. É uma questão, realmente, de uma guinada que um país dá, de 3,8% de queda no PIB em 2015, mais 3,6% no ano passado, e aí a gente vê, a gente levanta os olhos, vê a quantidade de outras empresas privadas, em recuperação judicial, em dificuldades também. Então, a COPA não tem esse mecanismo. A legislação cooperativista não permite uma recuperação judicial, porque aí era muito simples. Bloqueava tudo, nós trabalhávamos, recuperávamos, pagávamos as contas no futuro. Mas o cooperativismo não tem essa legislação que adequa. Então, é muito mais drástico. Por quê? Porque existem 3 mil associados, 3 mil acionistas. Então, por isso que a legislação é específica. Então, a gente está muito tranquilo. Eu tenho muito a que agradecer o aprendizado da Assembleia de ontem. E estamos lá para atender o cooperado, para atender qualquer pessoa que queira conversar com a gente, no sentido de esclarecer fatos. Mas a gente fica lá, a segurança maior que nós queremos passar para o doutor hoje, que aprovar das contas dá uma segurança jurídica muito legal para a COPA e mostra também a transparência da gestão, a transparência dos números. Renato, bom, a pergunta que fica, nós estamos aí a exatos 2 minutos e meio de encerrar o programa, mas a pergunta que fica é, todos os itens que estavam na pauta de ontem vão voltar na extraordinária? Ou existe possibilidade que haja alguma readequação ou mudança nesses itens que virão? Não, agora que ficou foi a questão da definição do que fazer com o prejuízo, como que ficou a questão do deshonorado de diretoria, o que mais, limites de endividamento, essas coisas de prática que acontecem no final de uma Assembleia Extraordinária. E também a nossa proposta que estava, que era a questão da capitalização. E essa capitalização chegaria em torno do que, Renato? Daria mais ou menos distribuída para todos nós, daríamos em torno de cobrir esse prejuízo mais uns 3 milhões, está certo? Agora, já, isso agora para a Assembleia Extraordinária, então esses itens vão para lá, e aí tem mais, como houve sugestões na Assembleia, de fazer um reestudo na governança da Copa como um todo, então a gente está preparando isso para nós levarmos já a aprovação da governança, e consequentemente também a questão de aprovar esses itens todos para dar andamento na Copa. Até que isso ocorra, Renato, muda alguma coisa, algum estabelecimento ou departamento da Copa fecha-se as portas? Não, de jeito nenhum, não tem nada disso, né? Se acontecer qualquer coisa, é por questão, é as adequações na realidade da Copa, né? Coisa que já está no planejamento, que iria ser, inclusive, apresentado na Assembleia ontem, mas como interrompeu antes, então nós não apresentamos todas as nossas propostas de readequação da cooperativa. Cidades vizinhas também segue normal? Normal, hoje, 6 horas da manhã, estava todo mundo aberto, funcionando, tudo certinho, leite buscando, produtores de leite que estão nos ouvindo agora, fiquem tranquilos, vida que segue, não tem nada interferindo. O mercado de leite é que vai definir preço, todo dia 16 o leite vai estar na sua conta, o dinheiro do leite vai estar na sua conta normalmente. Não precisa nenhum cooperado desesperar para ir lá pedir demissão. Pelo contrário, não tem nada, até porque, não adianta isso, agora nós temos 2018, 2017, todo para tocar pela frente, então, e primeiro não é isso, né? Eu acho que foi bom toda aquela sacudida lá ontem, para nós, eu não dormi, mas outros, né? Dormiu talvez um pouquinho, mas eu garanto que meia hora todo mundo ficou assustado, e aí começa a avaliação, né? Quanto representa a Copa para mim? Quanto representa a Copa para o agropecuário da nossa região? Então, nós temos que valorizar isso, estamos à disposição da Assembleia, como eu e o Célio dissemos lá ontem, mas por quê? Porque eu sou um pequeno produtor, preciso da Copa como produtor, mas eu sou patrocinense também, e mais do que isso, é realmente que aí sim que eu preciso de uma empresa tão vigorosa, tão importante para o nosso município. Bom, poderíamos falar do décimo encontro do Tecnológico do Milho, que vai acontecer inclusive amanhã, mas lamentavelmente eu não tenho mais tempo. Mas amanhã, nove horas da manhã, lá na FUNCEP, né? Chega cedo para comer a pamonha, né? E aí nós vamos ter um encontro em Vara Penta com muitas novidades amanhã. Tá certo, isso não abalou em nada o evento. De jeito nenhum, não, vamos lá. Meio dia e trinta, vem aí o Jornal da Itatiaia. Todos um abraço, boa tarde, até segunda.